Música Uso de redes sociais, envio e recebimento de mensagens instantâneas no ambiente de trabalho. Pode, depende da situação, um decreto recente proibiu operários da construção civil de usarem o celular no canteiro de obras. E as empresas podem proibir um casal de trabalhar junto? É o que você vai saber agora. Quem nunca deu uma espiadinha no celular durante o expediente? Esse costume tem sido cada vez mais comum entre os funcionários, sejam eles públicos ou privados. Por isso, as empresas têm tomado algumas medidas para garantir a produtividade do empregado. A gente tem percebido que os funcionários têm perdido produtividade. No caso de vendedores, perdido vendas, deixado de vender mais por conta desse entretenimento que se pode encontrar nos celulares. E ele vai ali ficando e a coisa vai aumentando aquele contato e ele passa a não enxergar o cliente. Ele passa a deixar de fazer algumas atividades de loja que são necessárias. Então, a produtividade cai e as vendas caem junto. O que a gente tem feito hoje ainda é no trabalho de conscientização, no trabalho de realmente, quando vê, pedir o bom senso de não utilizar, só utilizar nas horas que realmente for uma extrema necessidade. Eu, particularmente, já abri mão para eu poder me organizar, melhorar a minha conduta. Mas a questão da cobrança, eu acho que dá resultado, né? Porque se tem disciplina, tem que seguir, né? Mas vale lembrar que o funcionário deve receber as informações necessárias para saber como usar o celular durante o expediente e não ser vetado de fazer uso do aparelho. Eu acho que hoje, proibido de uma forma geral, eu acho que é ruim até para o próprio funcionário, né? Que ele tenha o contato dele ali com a família, de repente com o filho pequeno. Então, essa proibição generalizada pode trazer um prejuízo até para a produtividade do empregado que fica preocupado em saber, de repente, como está tendo algum problema em casa, né? Nesse sentido. Mas quando há risco, proibir é preciso. E como a vida do trabalhador vale mais que produtividade, foi pensando nisso, na segurança e proteção à vida, que o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal elaborou uma proposta, cujo decreto já está em vigor, e proíbe o uso do smartphone em canteiros de obra. A proposta é para evitar e diminuir o número de acidentes e mortes na construção civil. E o decreto já serve de exemplo para outras áreas. Seu Carlos é presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Materiais de Construção no Distrito Federal. E acredita que a medida é necessária e deve beneficiar tanto o funcionário como o patrão. O material de construção não é igual à construção civil. Também temos problemas também com operadores, carga e descargas. As pessoas também operando máquina, operando uma serra circular, operando empilhadeiras, enfim, carregando um caminhão. Temos também esse tipo de problema. E o outro lado é na parte de produtividade, porque ele perde foco nas vendas, no que está fazendo, o cliente fica prejudicado. Nós do Sindicato, que temos uma preocupação em capacitar pessoas para atender melhor os nossos clientes, acabam indo em vão toda a nossa preocupação, dando treinamento, curso. Privar o funcionário de carregar o celular durante o expediente, com a finalidade de proteger a vida dele, pode até ser válido. Mas outras situações já não são bem encaradas pela justiça. Proibir o relacionamento amoroso dentro de uma empresa pode ser visto como invasão de privacidade. Foi isso que a segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho entendeu, ao condenar uma rede de supermercados a pagar uma indenização por danos morais, no valor de 30 mil reais, a um funcionário que estava namorando uma outra funcionária. Assim que a rede de supermercados descobriu, eles foram demitidos no mesmo mês. Em casos como esse, o direito do empregado é defendido pelo artigo 5º da Constituição, em que a vida privada da pessoa é inviolável, e também pelo Código Civil. Então a empresa não pode editar uma norma que reflita na vida privada dela, mesmo fora do ambiente de trabalho, no Código Civil nesse sentido. E a Constituição Federal resguarda o direito à dignidade e o direito individual do indivíduo. Então as decisões que têm revertido essa demissão, no caso desse supermercado, por exemplo, a demissão foi sem justa causa. Mas até onde o relacionamento amoroso pode interferir e prejudicar a produtividade do trabalhador? A gente tem que sempre perguntar prejudicial para quem, em primeiro lugar. Um conceito da sociologia que a gente usa muito, da filosofia, é da simetria. Ao mesmo tempo deve-se perguntar, para o empregador, para o empresário, É prejudicial que as pessoas passem um número maior de horas do que a jornada legal, do que a jornada acordada, coletivamente? Então responder se é prejudicial para as pessoas, para o casal, é proporcional a isso. É prejudicial ficar mais horas no trabalho do que se deveria? E para quem acha que o relacionamento interfere, Ivana e Washington provam exatamente o contrário. A vida toda nós trabalhamos em áreas diferentes. Agora, neste momento da vida, decidimos fazer um trabalho conjunto devido às outras prioridades da vida. Então estamos agora com um objetivo único, profissional. Então está funcionando, está dando certo até então. Ivana deu aula por mais de 30 anos e foi diretora de escola. Mas agora ela estuda designers de interiores e decidiu trabalhar com o marido dentro de casa. Eles tomaram essa decisão depois que o escritório de engenharia de Washington foi assaltado. Eles adotaram uma nova forma de trabalhar. O tão desejado home office, no caso deles, funciona muito bem. Mas para que o negócio dê certo, é preciso se organizar. Então você organizando o seu dia, funciona. Então nós organizamos a agenda desta forma. Pela manhã, trabalho externo. Visita de cliente, compra de material e visita de obra e acompanhamento de todas as obras. No período da tarde, se for necessário, há trabalho externo. Mas a concentração é muito grande no escritório, em casa aqui. Então é projeto, cliente. As agendas com os clientes são marcadas neste horário, no horário do cliente. E o home office de Ivana e Washington atinge toda a família. O filho mais velho é engenheiro, assim como o pai. E a filha mais nova é arquiteta. Para Washington, tem sido uma experiência bem diferente de tudo que ele já viveu. A princípio, se tinha uma diferença muito grande. Porque eu trabalhei muito tempo dentro de escritórios, mais de 27 anos. Então, para mim, isso aqui é uma experiência que está sendo muito válida. Porque a gente está trabalhando junto, a gente está crescendo junto. Eu estou passando toda a minha experiência para eles. Eles são bem mais novos, claro, são filhos, esposa.